Fala aí galera do YouTube, vamos pôr mais um vídeo aí no canal. O vídeo de hoje é como verificar as pastilhas de freio da burglar. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar de uma chave allen, um grande. Você vai soltar a pinça nesses dois parafusos aqui, esse aqui. E vai tirar esse aqui. Para quem está se perguntando, e obviamente que eles não vão sair assim civilizadamente, a não ser que eles estejam totalmente soltos, eu tive que botar a chave aqui, bater um pouquinho com o martelo de borracha no parafuso, pegar, botar um pano aqui, forçar para baixo, forçar para baixo, mais WD um pouquinho aqui e tal, tomando cuidado para não pegar no disco, até que uma hora eu fiz muita força, ele soltou. Agora eu só estou tirando para mostrar para vocês. No momento que você tirar esses dois parafusos daqui, esse cara aqui vai estar preso nessa presilhazinha aqui do lado, aqui atrás. É só você puxar com a mão ele sai. Aí beleza, soltou a presilha aqui. A gente vai, agora aqui, é só você ir sacudindo ela um pouquinho e puxando para os lados, que ela vai sair. Vai grudar um pouquinho na hora que a pastilha chegar na borda e aí pronto. Esse lado aqui da pastilha, ele está preso por esses dois pinos aqui, ele não vai cair. O outro lado, ele fica só apoiado ali, ele fica só esse recessozinho ali. Se vocês veem, ele tem aqui um recessozinho do lado de cá e do lado de lá. E aí ela fica só apoiada aqui. Vocês podem ver que ela tem esses dois pininhos aqui. E aí ela fica só apoiada ali no, em cima do pistão, né? Ela fica só apoiada. Valeu, helicóptero. Então, galera, como eu estava falando, ele vai ficar apoiado ali, ó, no pistão. Então, aqui é meio difícil de entender como é que o apoio fica, porque o pistão está todo para fora. Por que o pistão está todo para fora? Porque a pastilha já estava toda desgastada, né? Aí aqui, ó, se você nem tirar ela do lugar, você está vendo esse risquinho aqui? Esse risquinho aqui é a medição de desgaste. Está vendo ali? Dá para ver bem ali. Essa aqui é a medição de desgaste. Essa medição de desgaste, ela está no final. A pastilha está em um milímetro e um pouquinho mais só. Está no limite. Só que a do outro lado. A gente pode ver aqui. Né? Olha como é que ela está. Acabou. Aqui não tem mais pastilha. Aqui é um metal puro. Né? Vocês podem ver que já era. Eu normalmente teria trocado antes de chegar nesse ponto. Mas, como eu falei para vocês, eu estou com essa moto há pouco tempo. Estou fazendo as coisas devagarzinho. O freio dianteiro dela é muito bom. Então, assim, eu não estava nem preocupado com a pastilha. Aí, esses dias, eu confesso que eu escutei dar uma arranhadinha. Né? Você vai escutar aquele barulhinho de metal com metal. Quando você escutar aquilo, já sabe que acabou totalmente a pastilha. Não tem nem o que pensar. Tem que trocar na hora. Aí, eu ainda rodei uns dias aí, focando mais o freio traseiro. Evitando usar o dianteiro. Só para dar uma cutucadinha, só para parar e tal. Aí, vocês podem ver que a pastilha está no zero. Beleza? Obviamente, tem que trocar muito antes disso. A pastilha do outro lado ainda tem um pouquinho. Né? Vocês podem ver aqui pela marquinha do desgaste. Para tirá-la do lugar, o que vocês vão fazer? Deixa eu apaiar a câmera aqui. Então, galera. Para tirá-la do lugar, você vai ter que pegar aqui, ó. Aqui. E aqui. Você vai fazer assim, ó. Puxa para trás. Está vendo? Vocês vão ver que ela vai. Aí, quando você puxar isso aqui para trás, ó. Aqui, solta. Saiu. Aí, está aí, ó. A outra pastilha. Vocês podem ver que ainda tem um pouquinho. Mas é um pouquinho. Um pouquinhozinho só. Está aqui a marquinha do desgaste. E essa aqui também estava quase acabando. Então, aí não tem jeito. Tem que trocar. Eu não estou com as pastilhas novas aqui. Só estou com a velha. Só para mostrar para vocês como faz a verificação. E esse aqui é o estado de uma pastilha no limbo. Acabou tudo. Beleza, galera? Está aí como verificar as pastilhas. Para colocar no lugar. É só fazer o processo inverso. Você vai colocar esse aqui primeiro. Aí, como o pistão... Você tem que empurrar o pistão para dentro. Você pode colocar as duas pastilhas velhas no lugar. Abrir com a chave de fenda. E ir forçando que vai abrir. Se estiver duro. Para facilitar, você abre esse parafuso. Você bota uma mangueira aqui. E abre esse parafuso do dreno. Do fluido de freio. E faz que vai sair facilmente. Só que depois você tem que lembrar de completar o nível lá em cima. E sangrar. Beleza? E aí, é isso aí. Está verificado aqui que está um lixo. A gente vai trocar isso aqui daqui a alguns dias. Eu posto esse vídeo já hoje. Quando eu comprar a pastilha nova, eu troco aí. Mostro para vocês com a pastilha nova a diferença. Beleza? Uma maneira de conseguir verificar o nível disso aqui. Sem ter que desmontar tudo. Pelo que vocês perceberam. É isso aqui. Se essa chapeleta estiver tipo assim, que nem estava, bem para frente, é porque a pastilha está agasta. Se isso aqui estiver assim, totalmente amassadinho para dentro, é porque a pastilha está nova. Beleza, galera? Fica aí a dica. Vamos verificar a pastilha de freio da Burgmann. Agradecendo aí a todo mundo que tem se inscrito no canal. Beleza? E é isso aí, galera. Um abraço. E até a próxima.